Quem você prefere versão futebol? No vídeo de hoje serão 30 perguntas mais uma pergunta bônus. Você consegue responder? No final do vídeo deixa-me saber a sua pontuação e veja o seu comentário fixado no próximo vídeo. Seja bem-vindo ao Equiz. Vamos ao Equiz. Pergunta 1. Quem você prefere? Neymar ou Salah? Pergunta 2. Quem é o melhor? De Bruyne ou Luka Modric? Pergunta 3. Virgil ou Sérgio Ramos? Pergunta 4. Quem você prefere? Harry Cunney ou Lewandowski? Pergunta 5. Quem você escolhe? A ou B? Pergunta 6. Quem é o melhor? Casemiro ou Canté? Pergunta 7. Quem você prefere? A ou B? Pergunta 8. Quem você prefere? A ou B? Pergunta 9. Lewandowski ou Neymar? Pergunta 10. Quem você prefere? Tony Kross ou Joshua Kinnis? Pergunta 11. Quem é o melhor? Ederson ou Alisson? Pergunta 12. A ou B? 13 5 segundos. A ou B? Pergunta 14 Quem é o melhor? Pergunta 15 Pergunta 16 Quem você prefere? A ou B? Pergunta 17 Paulo Dybala, ou Roberto Firmino? Pergunta 18 Quem é o melhor, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Deixe a resposta nos comentários Pergunta 19 Quem você prefere? A ou B? Pergunta 20 Belingão ou Rodrigo? Pergunta 21 M. Mbappé ou Alan? Quem você prefere? 22 Quem você prefere? Éder Militão ou Valverde? Pergunta 23 Pergunta 23 Quem você prefere? A ou B? Pergunta 24 Quem é o melhor? Quem é o melhor? A ou B? 25 Qual goleiro você prefere? A ou B? Pergunta 26 Pergunta 26 Pergunta 26 Quem você prefere? Pergunta 27 Ancelote ou Guardiolo? Quem é o melhor? Pergunta 28 Quem é o melhor? Eu não queria estar na sua pele A ou B? Pergunta 29 Pergunta 29 Quem você prefere? A ou B? 30 M. Mbappé ou Vini Malvadeza? Pergunta bônus Qual é o jogador que é melhor que o Messi? Deixe a resposta certa nos comentários Deixa saber a sua pontuação e veja o seu comentário fixado no próximo vídeo. Aqui estão mais duas opções para você continuar a jogar.